Era por volta de 8 horas da manhã, quando o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, chegou no município de Piripiri, no norte do Piauí, acompanhado do governador Rafael Fonteles. A visita foi iniciada no Centro de Especialidades Adalto Coelho de Resende, onde funciona o projeto piloto Piauí Saúde Digital, de telemedicina, usando de tecnologia para diminuir as filas de atendimento. O ministro afirmou que pretende replicar a iniciativa pelo Brasil. Nós queremos o nosso povo com uma saúde humanizada, e é isso que o Piauí está fazendo. Agora o governador Rafael me disse que vai fazer a expansão para o Piauí, para garantir gradativamente, integrado com os municípios, a expansão para todo o Estado. E a ministra Nízia Trindade mandou a equipe aqui, a pedido do presidente Lula, para conhecer a experiência, porque o presidente quer saúde digital também para o Brasil. A ideia é que nesse mês de janeiro e fevereiro a gente inclua todos os municípios da região dos cocais. São mais de 20 municípios que passarão a ter ou o sistema nas UBS, em todos eles, e nos municípios polo, no caso dos cocais, é Piripiri e Esperantina, receber um centro diagnóstico de imagem. Ou seja, a pessoa atende-se com especialista na UBS da sua região, da sua comunidade, já agenda, se necessário, o exame no município polo que fica a menos de 200 quilômetros de distância, já com horário marcado, faz o exame, laudo em menos de 15 minutos, já pode voltar para a consulta para ter o diagnóstico, o remédio, a receita, e poder fazer o seu tratamento. E se for um caso cirúrgico, obviamente, que vai ser encaminhado para o hospital regional. Lançado em abril de 2023, o programa já beneficiou mais de 19 mil piauienses, com consultas especializadas no município. Aqui é um retrato extraordinário de como a saúde pública pode ser tratada com excelência. Parceria governo do estado, governador Rafael, governo municipal, aqui na nossa gestão. E hoje recebendo a visita ilustre do ministro, do senador, querido Wellington Dias, o senador Marcelo Castro, deputado federal Flávio Nogueira, e todos que estão aqui na comitiva do governador e do ministro. Em seguida, a visita foi na sala de telemedicina voltada para indígenas. O pajé Francisco Gomes, da tribo Tabajara, nos deu testemunho de como o programa trouxe maior assistência para o seu povo. Eu tenho um desvio de coluna lombar, um astroso. Então eu ia para a Teresina para fazer um exame lá na máquina, eu gastei 1.200 reais em freto e a tomografia lá. Quando a telemedicina chegou dentro de Piripiri, o pajé veio bem aqui, nessa sala aqui onde vocês estão, nós estamos, e eu fiz bem aqui uma entrevista online, não entendi o que era, mas eu disse que sentia isso e isso. Aí ela liberou na máquina, eu disse, mas eu não posso ir para a Teresina, você vai fazer bem pertinho de você. Então eu fui sober aqui na UPA, cheguei ali, eu fiz o exame, deu o mesmo exame, Teresina, deu a mesma lesão, nos aparelhos que estão aqui dentro de Piripiri, eu só tenho a agradecer, meu irmão. Logo após, foi a vez de acompanhar as obras de manutenção da BR-222, no trecho entre os municípios de Piripiri e São João da Fronteira. A execução está sendo conduzida pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, e o investimento chega ao valor de 60 milhões de reais. Novas recuperações para 2024 foram anunciadas. De Piripiri a divisa, que são 73 quilômetros, nós estamos fazendo intervenção em 62, ou seja, dos 73, 62 vão ficar com capa assáltica nova, sinalizada. Como fizemos também na 343 de Piripiri até Luiz Corrêa. Quem passa por lá hoje vê uma estrada nova e devidamente sinalizada. Como fizemos também na 316 de Teresina Picos. A agenda seguiu para o município de Lagoa de São Francisco, na comunidade indígena Nazaré. Dias e Fonteles visitaram o Museu Anísia Maria, dos povos Tabajara, Tapuio e Itamaraty. O primeiro do Piauí dedicado à cultura indígena. O objetivo, anunciar a volta de projetos federais ao Estado. O evento realizado na comunidade indígena Nazaré, no município de Lagoa de São Francisco, marcou ainda o lançamento da retomada do projeto de cisternas do governo federal. No Piauí devem ser construídas 6 mil cisternas em vários municípios. Um investimento de mais de 60 milhões de reais. A tecnologia social da cisterna, ela hoje alcança dois objetivos. A água, da primeira água. No período da chuva, faz a captação da água da chuva. A água tem toda uma educação da população para poder a água vir, chegar limpa, em condições do uso. E aqui a água é armazenada numa cisterna. E após o período da chuva, você pode utilizar essa água para o consumo humano. Do outro lado, tem agora o cisternão para produção. Aí, armazena uma quantidade maior de água e ali já pode produzir, por exemplo, uma horta, criação de galinha. Durante o evento, também foram entregues contratos de microcrédito do Banco do Nordeste para pessoas do Cadastro Único, o valor que chega a 250 mil reais. Também foi anunciado o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, onde a produção de mais de 700 quilos da agricultura familiar será comprada para beneficiar 150 famílias da comunidade. Bem como o projeto de distribuição de sementes e mudas para 60 mil agricultores de todo o Piauí, com um investimento na ordem de 6 milhões de reais.